A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, tá alugar Pros que não entrar Que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Quem o Atlântico tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, tá alugar Pros que não entrar Que esse imóvel tá pra alugar A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, tá alugar Vamos embora, tá alugar Vamos embora, tá alugar Que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Que esse imóvel tá alugar Que esse imóvel tá alugar É tudo free Vamos embora, tá alugar Vamos embora, tá alugar Que esse imóvel tá alugar Que esse imóvel tá alugar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri